Um dia de fotografia analógica no Rio com filme Kodak XXX Falta um pouco pra virar Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis samboneiros Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Beren Nunes pra tocar Orelê, olá lá Neste dia, Bodocó Alta um pouco pra virar Coronel Antônio Bento